Fala pessoal, aqui é o Davin. Vamos dar continuidade ao nosso detonado de Dragon Quest 3. E antes de mais nada, deixe aquele like, se inscreva no canal. Bom, nos encontramos aqui aos arredores da Vila Pacata de Sol, depois dos últimos acontecimentos do vídeo anterior. E aquela olhadinha básica em nossos status gerais, contudo, nós conseguimos dois itens fundamentais para o decorrer de nossa jornada, chave final e esfera verde. E feito, dito isso, sem mais delongas, bora seguir. Estamos aqui neste ponto do mapa e vamos que vamos. Bem-vindos à Vila de Sol. Estamos felizes por sua chegada. Você viu que é uma nova cidade a leste, em uma pequena clareira? Eu me pergunto o que aconteceu. Há algum tempo, o homem partiu para aquele local para construir uma cidade. Não o vemos desde então. Ele fala do velhote, onde nós deixamos o nosso comerciante, trabalhando com ele para construir toda a cidade. E você examinando este jarro, uma semente da agilidade. Logo, a usaremos. Um cavalinho relinchando. Nossa tribo sempre fala a verdade. Dizem que a flauta do eco está escondida em uma torre em algum lugar. Certo. Neste ponto aqui, encontramos cajado do relâmpago. É um item... talvez... Veremos. Quem pode usar? Terra, só que o ataque cai para 75. Vou deixar guardado com ela. Quem sabe será útil mais tarde. Pronto. Usamos a nossa semente. E antes que eu me esqueça, vou logo explorar este poço. Finalmente a verdade foi descoberta. Perdoe-me, fui eu que originalmente roubou o jarro. Sou originário da cidade de Edbear. Não consegui pegar meu barco de volta para casa e estou preso aqui. Infelizmente, um dos meus colegas roubou o jarro de mim antes de se desarpar. Então, este foi o gatuno. Bilhete de Pachise. Temos vários de montão. Vou jogá-lo na bolsa juntamente com os outros. E não tem mais nada. Subir. Aqui em loja de armas e armaduras, vejamos porrete, adaga venenosa, machado de batalha, sayate de couro, terno chamativo e escudo mágico. A maioria dos itens não equipa em nosso grupo. E o único já temos. E seria o escudo mágico. O jarro sedento é originário da nossa vila. Mas homens do leste vieram aqui, muitas duas atrás, e o roubaram. Olá, meu nome é verde. Você deve encontrar o jarro sedento. Isso permitirá que você segue os recifes no mar a oeste de nós. O cavalo falante. Cada uma parece duas. Há uma ilha coberta de gelo chamada Gralândia, logo além do Mar do Norte. Ouvi dizer que o grande mago mora em um campo em algum lugar da ilha. Muito obrigado pela informação. Se tocar a falta do eco em uma esfera e estiver por perto, você ouvirá o eco. Muito bem. Obrigado pelo recado, garotinho. E olhando dentro do jarro, mais uma pequena medalha para a nossa coleção. Joga lá na bolsa também para que se junte as outras. E temos seis com a quantidade que já coletamos e algumas guardadas com o mercador. Temos várias. Perdi até as contas. Bom, a loja de itens. Itens convencionais. Porém, tem esta peruca de moicano que provavelmente equiparei em terra. Até porque os outros, caso equipe a peruca moicano, você largará os itens que estão já equipados. e só temos a perder com isso. Porque a peruca logo, logo, vai de ralo. Então, terra ficou com ela por enquanto. E venderei este anel do herói. Não usarei mais. Muda a personalidade. Altera aí. Então, não queremos fazer mais isso. Muda para valente, se não me engano. Eu amo cavalos. Prefiro os puros sangue. Estou lixando. Acabou-se tudo por aqui. É isso. Podemos dar o fora. Agora, pessoal, nós vamos... Vou deixar marcado aí no mapa. Lá para... Bem ao sul deste do mapa. Lá na caixa prego. Usaremos o teleporte para Liyaham. Para que fique mais próximo. Exatamente. Agora, embarcar. Iremos... Iremos... Velejar. Até lá. Seguido para o sul. Batalha. Esses caracóis aí, ó. É o limo azul. Vou fugir. Por quê? Eles usam de muro. A todo instante. A luta pode se prolongar bastante. Bem chatos. Eles aceitam expelir. No entanto, eles têm resistência mágica. Pode falhar por vezes. Prefiro fugir. E é isso. Caímos em cima. Batalha. Pronto. Chegamos. Nossa localização no ponto exato. E aqui estamos em... Vila de Luzami. Esta ilha foi esquecida pelo resto do mundo. Há muito tempo. Não vemos viajantes. Há muitos anos. Bom. Gostaria de fazer um puff puff conosco. Obrigado por ter vindo. Mas infelizmente não temos nada para lhe vender. Mas vou contar uma história que eu vi há muito tempo atrás. Diz a lenda que um homem chamado Simon era dono da espada Gaia. Espero que você ache essas informações úteis. Valeu. E olhando aqui neste ponto... Uma semente da sorte. Depois a usaremos... Depois a usaremos... Eu sou um profeta. Já previ sua visita aqui. O castelo de Arquidemônio fica nas profundezas das montanhas Necronconde. Para o castelo... Você precisará arremessar a espada de Gaia no vulcão. Só então o caminho para o castelo será revelado. E olhando na estante... O Guia do Músculo. Nesta outra... O Livro da Charte. Já sabemos que estes livretes... Alteram a nossa personalidade. Que não nos interessa no momento. E examinando aqui neste buraco... Mais uma pequena medalha, medalha, medalha. Vamos jogar lá na bolsa também. Primeiro usar a nossa semente da sorte. Cadê aqui? Ótimo. Temos sete. Contando... Por aqui. Tenho um carinho. Você sabia que o mundo é uma esfera? Que gira no espaço? Por isso as estrelas e o sol parecem se mover. E o horizonte é arredondado. Mas ninguém acredita em mim. O mundo é redondo. E gira no espaço sideral. Se você viajar para o sul desta ilha... Para as ilhas de gelo... Há um pequeno campo onde um velho estranho costumava viver. Ele ainda pode estar vivo. Você poderia ir ver se ele está bem? Com certeza seguiremos o seu conselho. E seguiremos ao sul. Porque nós todos sabemos que o mundo é redondo. E giramos no espaço sideral. Como ele disse, deixa marcado ali. E vamos apenas para o sul, jovem. Para o sul. E rapidamente, como o mundo é arredondado, iremos parar ao norte. Fim de batalha e já aqui estamos. É a prova do que aquele cientista, ou estudioso... Como é que chama? Esqueci agora. Pronto. Nossa localização. E vamos ao encontro do velhote. Seguindo aqui pela direita. Podemos subir. E vamos encontrar sua casa. É. No rumo certo. Quatro anos que não vejo ninguém. Quando foi a última vez? Deve ter sido quando as piratas chegaram aqui. Eles deixaram um osso estranho comigo. A propósito. Você já ouviu falar sobre o cajado de mudança? Com esse bastão, você pode transformar o formato do seu corpo em qualquer coisa que possa imaginar. Ouve dizer que o rei de Sarmanoja tinha algo parecido. Você poderia chegar a Sarmanoja através do portal de viajantes. Mas infelizmente, o portal está atrás de uma porta trancada que somente a chave final poderá abrir. Está na mão. Chapéu de seda. E uma pequena medalha. Então, como o velhote disse. Nós iremos atrás deste cajado da mudança. Um pouco mais tarde do jogo. Neste vídeo, o que nos interessa é a falta eco e se der a folha de Yggdrasil. Também neste Dragon Quest, minha folha de Yggdrasil. E bora, né? Não tem mais nada a se fazer por aqui. Beleza. Agora, pessoal, iremos... Eu vou logo chegar no ponto certo. De lá eu mostro a nossa localização. Fazer assim seria melhor desta vez. Fim de batalha. Aquele ponto onde estavam aquelas pedras todas reunidas. Já o visitamos no vídeo anterior, se não me engano. E é aquela, pessoal. Depois que você pega o barco, o leque de opções se abre. Fim de batalha. Bom, aqui nesta pequena lagoa, tem uma entidade. Opsfai jogou o machado de ferro na fonte. Esperem. Sou Arya, o espírito desta fonte. Vou pegar o que você deixou cair. Ela vai lá, desaparece e volta com outro item. Flai, foi este bastão de cipreste que você deixou cair na minha fonte? Ah, você disse que não. Com certeza foi outra coisa. Espere um pouco. Ela tentará nos trolar. Ah, foi esse machado demoníaco? Não. Estou errado de novo. Ela vai procurar um pouco mais. Ela quer, de qualquer forma, tentar que nós mentimos para ela. Agora, foi um machado de ferro? Sim, foi um machado de ferro. Eu não posso fazer você mentir. Posso? É. Aceite este machado de ferro, assim como este outro presente. Este bastão de cipreste. Agora é seu. Recuperamos o nosso machado de ferro e, de quebra, ganhamos o bastão de cipreste. Por sermos, como eu vou dizer, sinceros. Mas, não é o suficiente. É um truquezinho para que você farme ouro. Só que, apenas de cinquenta em cinquenta moedas. Muito pouco, né? Mas, é uma curiosidade do jogo. Então, vamos lá. E tropeçamos mais uma vez e jogamos, novamente, o machado de ferro sem querer. Ou não. Você já não deixou sua arma cair aqui antes? Sim. Você não deixou cair isso de propósito, deixou? Responda que sim. Então, deixe-me buscá-lo para você. Vai lá. Procure. E ela retorna. Ah, não. Não consegui encontrar o que você deixou cair. Sinto muito, Fly. Você pode me perdoar? Vamos dizer que sim. Você é uma pessoa realmente maravilhosa, Fly. Tente procurar. Deixei um presente para você. Aí, ela desaparece. E você procura aqui. E achamos cinquenta moedas e o nosso machado de ferro. Caso queiram fazer isso, né? Se estiverem desesperados por ouro. Enfim. E não se esqueçam de equipar o machado de ferro. Porque ela nos trola no último momento, nos deixando desequipado sem ele. Bom. Próximo objetivo é a torre para conseguirmos a flauta Eco. Fim de batalha e subimos de nível com as nossas Celes. Aprendemos Cruz, magia nova. Vamos checar. Ali está Cruz. Depois eu uso em batalha. Não me lembro do que ela faz a sua função. No momento. E descemos um pouco mais. Tem uma vila aqui. Já passamos por ela. E retornaremos. Para recuperar nossas forças. E também buscar uma pequena medalha. Em um portão que só se abre com a chave final. Ali, ó. Examinando bem aqui no cantinho. Encontramos mais uma pequena medalha. Show. Vou jogar lá na bolsa. Nossa, eu tenho que arrumar os meus itens menu. Estão lotados. Ok. Depois faço isso. Estamos com 15 minutinhos. Tem muito tempo de vídeo ainda. Vou dormir aqui rapidão. Pronto. Podemos seguir para a torre onde supostamente estará a flauta eco. Só seguir aqui, ó. A oeste. Não. É a leste, jovem. A leste. Encontramos nossa posição no mapa. E bora. O meu microfone está querendo me deixar na mão. Bengar. Estou ouvindo ruídos. Quando der, eu providenciarei um novo por enquanto. Está difícil. Batalha. Lidem com os zumbis primeiro. Porque eles podem usar de envelenamento. Muito chatos. E aprendemos desse paralisar. Já conhecemos. Para a terra magia branca. Se não me engano. Porque ela agora era sábia. Ó. Nessas escadarias. Essa daqui. Por aqui. As outras não tem nada. Vão por mim. Só. Só segue. Tranquilão aqui. Essa torre. Pelas cordas. Bem aqui, ó. Temos um monstro no baú. Que seria. O baú é um canibal. Eu já mostrei como se lida com ele. Mostrarei novamente. Diminuir a defesa dele. Ele bate forte, viu? Olha só. Sepada. Tome. Pronto. Simples assim. Não precisam lutar. Mas, como é detonado. Eu tinha que mostrar a vocês. E aqui, ó. Do ladinho. Cuidado para não cair na corda, viu? Não cair da corda, melhor dizendo. Porque retornarão todo o caminho novamente. Anel benevolente. Muito bom. Deixe-me arrumar aqui. Primeiro pequeno medalha para lá. Vai você para lá. E o anel benevolente. Está com o Loki. E o equiparei em... Vejamos. Um terra. Que tem a menor defesa física do grupo. Pronto. Dez pequenas medalhas. Feito isso. Barnabé. O nome do monstro voador é Barnabé. Achei. Tá. Podem cair ali sem medo. 552 moedas de ouro. E aqui neste baú temos nós da vida. E no outro... Pequena medalha, medalha, medalha. E por fim... A falta do... Eco. Show demais. Tranquilo, né? Usar nossa vida aqui. Fly. Cementou três pontos de seu HP. Ou PV. Joga a nossa pequena medalha para cá. E a falta do Eco. Ou deixar ele mesmo, né? Porque... A nossa bolsa está cheia. Tem que dar uma... Esvaziada, uma aliviada. Em off. Fazer isso. E bora escapar. Ok. Dezenove minutinhos. Vou fazer mais uma coisinha. Vamos pegar a folha de Yggdrasil? Então bora lá. Vou ver se eu deixo marcado aí. No mapa. É num trecho. Canal. Trincheira que seja. Iremos seguir. Velejando, navegando. Diretamente. Para lá. Não é esta aqui. Fim de batalha. Uma outra perto de uma área gélida. Ou áreas gélidas. Aquele povo lá. Lula. É bem difícil. Fly atinge o nível 23. E aprendemos incêndio. Já conhecemos também. Muito bom, né? O nosso herói. Aprende algumas magias brancas. E negras. Beleza pura. Esses... Caranguejos ciriça aí. Scrabbles. São também cascadura. Cuidado, pessoal. Pronto. Ali é o monólitozinho. Nossa. Localização do mapa. Poderíamos já de cara pegar a folha de Yggdrasil. Mas vamos seguir diretamente com o jogo. Para ficar bonitinho. Para deixar o esplanar entre as quatro montanhas. Obrigado, gatinho. Você é um viajante? Você me faz lembrar de mim mesmo no passado. Certa vez, lutei ao lado do herói Ortega. Dizem que ele morreu caindo em um vulcão. Mas eu sei a verdade. Então diga. Fiquei atrás. Seu trono. Mais uma pequena medalha, medalha, medalha. É aquela, né? Não vou nem falar de novo, não. Vai para você. Beleza. Doze. Está quase na hora de voltar para ali. Arranho, trocar para o Aldo. Este miau aqui é um miau normal mesmo. Um gatinho normal. Dá demais, dá de menos. Pessoal, aqui. Sigam aqui. Isto. Virou. Vamos para aqui. Rapaz. Aquele urso bate forte também. Um pouco mais. Aqui descendo a segunda montanha. Fez isso. Vamos caminhar até que a montanha suma de cena e você procure em um lugar. Espera aí. Está bom. Pronto? Sumiu? Procure. Exatamente neste ponto encontramos folha de Yggdrasil. Beleza. Nossa. Está uma bagunça aqui na rua de casa. Feito isso. Também. Apenas seguir. No rumo certinho, né? Da primeira montanhinha. De batalha. Prontinho. Pessoal, eu vou seguir por aqui, ó. Continuando neste canal. Porque tem uma caverna de jogos. Pachise. E vamos gastar um pouco desses bilhetes que temos vários. Bem aqui, ó. Mas como levará tempo? Isso será... Eu deixarei. Para o próximo vídeo. Certo? Então... Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like. Para fortalecer o nosso canal cada dia mais. Até a próxima. Valeu. Falou. E... Fui. Fui.